B. Timor-Leste é a empresa pública, lidera a Comissão Executiva BTLEP, celebra o seu aniversário BTLEP em Badalatolu e a suco OPA, posto administrativo em Lolotoe, município Wabonaro. BTLE tem a sua existência e a sua reunião recentemente em setembro, na região Rua, reunião recentemente, e também a sua reunião BTLEP festeja o aniversário e a sua contribuição com a Comissão Executiva BTLEP no funcionário cirroto e a nacional do município Wabonaro, atividade e ação caridade para o habitante Cira e o posto administrativo Lolotoe. Presidente do Conselho de Administração, Carlos Peloi dos Reis, ratou parabéns para o dirigente Cira, funcionário tomado durante o Tenantolo Nelarang, serviço de redicação na responsabilidade de servir o povo na nação. Agradeço a Andres Altaka, Enquanto o beneficiário Hamuto Kumakain Lima Nulu, mais Rússia Sukulima, deve pertence ao posto administrativo Lolotoe.